Escolhe o novo nome da sua farmácia de manipulação. Artesanal vai mudar o nome e você pode ajudar. Vote em uma das opções na enquete até o dia 28 de agosto. Participe da promoção e concorra a uma passagem aérea com hospedagem para o Rio de Janeiro com o direito acompanhante e vários prêmios. O sorteio será dia 3 de setembro às 11 horas da loja da Padre Utíquio. Acesse artesanalnet.com.br e boa sorte. Estão presos os acusados de matar o técnico de informática Joelson Souza. Mega operação da polícia surpreende criminosos em três bairros de Belém. Sem acordo, audiências do caso Real Class são transferidas para maio de 2012. Agora no resumo de notícias. Esta edição do resumo de notícias começa com as imagens da prisão dos acusados do assassinato de Joelson Souza em um motel de Ananindeua. O casal tentava fugir do estado. Um mês depois do brutal assassinato que chocou o Pará, o quebra-cabeças foi montado. Os acusados de esquartejar Joelson Souza em um quarto de motel foram presos nesta quinta-feira. Savana Natália, namorada de Joelson, estava em uma embarcação que seguia de Santarém para Macapá. No momento em que a portou em Almerim, policiais já aguardavam Savana, que estava com uma aparência bem diferente das imagens divulgadas. Um dos parentes de Joelson, que mora no município de Almerim, estava no mesmo barco e reconheceu Savana. Foi ele que acionou a polícia. Também foi preso o namorado de Savana, Raimundo Nonato, acusado de participar do crime. Ele estava no município de Novo Repartimento e se preparava para fugir para o Maranhão. O irmão de Raimundo foi detido por ajudá-lo na fuga. O casal chegou a Belém no mesmo dia em um avião fretado pelo governo do estado. Eles foram conduzidos à Delegacia-Geral de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Após o interrogatório, os dois seguiram para o Instituto Médico Legal para realizar exames de corpo de delito. Savana e seu namorado estão presos em unidades prisionais de Belém. Joelson foi encontrado morto no banheiro do quarto de um motel. O crime, que ocorreu no final da noite de 10 de julho, só foi descoberto na manhã seguinte. Segundo o relato de parentes e amigos, a vítima saiu de casa para se encontrar com uma mulher que havia conhecido e tinha contato pela internet. Ela seria Savana Natália. Reféns da violência urbana. Uma mulher fica sob a mira de um revólver em mais um assalto na capital paraense. Esta motorista viveu momentos de terror na manhã da última terça-feira. Após ter o carro invadido por um assaltante, ela foi ameaçada com uma arma na cabeça. A polícia saiu em perseguição ao veículo, que foi cercado na Travessa Mauriti, no bairro da Pedreira. Com a chegada do delegado, teve início a negociação para liberar a Refén. O criminoso pede garantias de segurança e recebe um colete à prova de balas. Nova tensão. Ele sai do carro impunhando o revólver na cabeça da Refén. Numa rápida manobra, larga a vítima e joga a arma no chão. O homem é logo detido pelos policiais e escapa do lixamento. Durante a prisão, uma surpresa. O revólver usado era de brinquedo. Ao voltar para casa, em Marituba, uma mulher foi violentada sexualmente por um jovem que alegava estar fugindo da polícia. A mulher que prefere ter sua identidade preservada mostra as marcas ainda visíveis da violência. A vítima foi levada para o Matagal, espancada e violentada sexualmente. Quando eu vi só ele na rua andei rápido, só que ele correu, quando ele correu, aí já veio tipo assim, uma arma. Ele disse, não te mexe, se tu te mexeu, te dou um tiro. O acusado fugiu pela BR-316, mas foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que também socorreram a vítima. Luando Nascimento Monteiro, de 19 anos, contou uma versão diferente na delegacia, mas não convenceu a polícia. Ele foi autuado em flagrante por estupro. O que aconteceu é que ela estava na rua e queria fazer um programa, eu fiz, só que ela queria 40 reais, só tinha 20. As polícias militar, civil e rotam realizaram uma mega operação nos bairros do Barreiro, Sacramento e Telégrafo, em Belém. A ação Irene teve vários focos, como explica este coronel. Tanto acima do tráfico de drogas, quanto em cima de produtos falsificados, produtos contrabandeados, recuperação de foragidos, enfim, carros roubados, veículos que são utilizados para a prática de crimes, menores de situação de riscos, bares irregulares, enfim, é uma operação, como eu disse, é um conjunto de várias outras ações. Na feira da Roubalto, no Barreiro, mercadorias sem nota fiscal foram apreendidas e algumas pessoas detidas. Aqui todo mundo sabe que funciona um comércio ilegal e o que não tem nota está sendo confiscado, mídias piratas, roupas falsificadas, isso está sendo levado para a Jói. Quem tiver nota e apresentar, será devolvido. Também foram encontradas máquinas caça-níques, dinheiro e rádios transmissores de uso exclusivo das Forças Armadas. Eletroeletrônicos que podem ter sido roubados também foram apreendidos, mas o dono da barraca garante que a mercadoria não é ilegal. A gente compra na eletrônica aqui, novos e usados que a gente compra, novos e usados, compra de segunda mão e com recibo e traz e vende aqui. Na passagem em Mirandinha, na Sacramento, policiais encontraram carteiras de trabalho e duas munições que podem ser de uma quadrilha de estelionatários. O que nos leva a pensar que isso daí é uma pessoa especializada em estelionato que monta saques fraudulentos junto à Previdência Social. Na Praça do Jaú foi montada uma delegacia móvel. O secretário de Segurança Pública explica o objetivo da ação. Além de diminuir o número de ocorrências da região, também trazer uma maior tranquilidade para a população. Ao final da operação, cerca de 50 carteiras de trabalho e cerca de 30 documentos falsificados foram apreendidos. No trânsito, foram realizadas 24 apreensões de veículos e recuperados 5 carros roubados. Quanto ao comércio de drogas, o balanço também foi positivo. Além da grande quantidade de drogas apreendidas, 7 pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico. Mídias piratas, aparelhos falsificados, eletrônicos e máquinas caça-níqueis também foram apreendidas na operação. Os números e as demais informações sobre a Operação Eirene você encontra no DOL. Ministros e secretários participaram do Chamado da Floresta, o primeiro encontro com extrativistas da região norte do país. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenzo, participaram de um encontro com 300 extrativistas do norte do Brasil. O objetivo era discutir o desenvolvimento das comunidades tradicionais. Eu acho que é um momento extremamente importante, não só pela nossa presença, mas pela oportunidade de discutirmos aqui as novas bases para uma política que vai avançar com os povos tradicionais e a conservação da biodiversidade. O encontro aconteceu na comunidade Estância do Rio Pracuuba, no município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. No local, mais de 600 famílias vivem da extração de açaí, palmito e madeira. Estamos todos com a expectativa das nossas pautas que vão ser apresentadas para os ministros que sejam atendidas para todas as nossas localidades e para toda a Amazônia que está aqui representada. Também estiveram no encontro os representantes de reservas extrativistas dos estados de Rondônia, Amazonas, Maranhão, Acre, Amapá, Tocantins e Roraima. Eles cobraram do governo ações de regulação fundiária, planos de manejo, gestão e criação de reservas. Pelo menos cinco vereadores do município de São Domingos do Araguaia protagonizaram as agressões registradas em um vídeo de um minuto postado na internet. Pelo menos cinco vereadores do município de São Domingos do Araguaia protagonizaram as agressões registradas em um vídeo de um minuto postado na internet. Um vereador da oposição teria xingado o presidente da Câmara, Hélio Sandro Vieira, do PSC, que, irritado, encerrou a sessão. Este foi o motivo para a briga começar. Líderes do PMDB solicitaram sessão extraordinária para pedir o afastamento do presidente da casa e também dos vereadores Javier Francisco, do PSDB, e Luiz Paixão, do PTB. A polícia civil local abriu um inquérito que deve ser concluído em 30 dias. Camelôs atrapalham o trânsito de veículos e pedestres na BR-316. As calçadas já em péssimas condições da BR-316 pioram ainda mais com a grande quantidade de barracas montadas no local. Quem passa pelo caminho precisa desviar dos camelôs e se arriscar no meio da via entre os carros. Além dos pedestres, motoristas que passam pelo local também precisam de atenção redobrada para passar entre os camelôs. Os vendedores que ocupam o espaço sabem dos problemas desse tipo de trabalho, que é ilegal. Segundo um dos vendedores que não quis ser identificado, a prefeitura prometeu montar uma galeria para os ambulantes. Mas até agora nada foi feito. A prefeitura de Belém disse que ia fazer uma galeria, prometeu uma galeria para todos os ambulantes que trabalham há mais de 20 anos, mais de 10 anos. E não foi feito isso. Terminou sem acordo a primeira audiência conciliadora entre famílias de moradores do edifício Real Class e a construtora Real Engenharia. De acordo com os advogados das famílias que pedem a indenização, a Real Engenharia não apresenta nenhuma proposta aos moradores que foram afetados pelo desabamento que aconteceu em 29 de janeiro deste ano. A queda do prédio de 34 andares, que estava sendo construído na Travessa 3 de maio, deixou três pessoas mortas e três pessoas feridas. Os moradores dos edifícios Blumenau e Londrina, vizinhos ao acidente, foram desalojados por um período de tempo. Uma nova audiência foi determinada pela Justiça e deve acontecer em maio de 2012. O resumo de notícias fica por aqui. Visite o nosso portal em www.diarioonline.com.br e acompanhe também o nosso Twitter, DOL Diário Online. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto